oi meus amores tudo bem com vocês aqui tá tudo bem graças a deus e hoje eu vim fazer um vídeo super diferente com vocês é um vídeo de bate-papo eu acho que eu nunca fiz esse vídeo aqui no canal eu achei interessante é ligar a câmera agora aproveitar que eu tô aqui né acabei de gravar outros vídeos enfim é compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência um pouquinho do do ser humano pra mim é muito difícil né abrir esse espaço e contar pra vocês é o ser humano que aqui porque as pessoas olham e enviam uma pessoa na rede social e vão uma pessoa por trás né da da câmera imagina se nossa essa pessoa tem a vida perfeita essa pessoa tem um vidão não acontece nada e ela posta isso posta aquilo mas eu vim compartilhar com vocês que eu sou tão ser humano quanto vocês e eu não tô aqui para fazer um vídeo para falar de mim só eu tô aqui para fazer um vídeo para falar de você também que às vezes acha que a sua vida tá é esquisita que nada acontece pra você que tudo gira em torno de todo mundo mas não gira em torno de você enfim é a seis anos atrás mais ou menos aproximadamente eu trabalhava fora né eu sempre trabalhei fora desde quando eu me entendo por gente desde os 16 anos e eu um dia voltando do trabalho eu tinha acabado de voltar de licença maternidade da carina e eu tava no metrô barra funda e um rapaz estava assim ao meu lado no quadradinho ao lado e o o metrô veio e aí empurraram ele e o metrô esmagou ele ao meu lado então assim para mim aquele dia foi um foi horrível era como se eu sentisse ouvisse até hoje eu consigo ouvir o barulho né do do metrô passando e fazendo aquilo gente para mim aquilo foi a pior coisa que poderia acontecer na minha vida eu não eu não sei eu hoje eu não consigo explicar para vocês a pior sensação do que aquilo do que aquele barulho do que aquele aquela gritaria as pessoas gritando muito enfim resumindo depois do que depois de tudo isso que eu passei eu adquiri uma síndrome do pânico então eu não pode eu não conseguia andar mais de metrô eu não conseguia mais andar sozinha então entrar no metrô para mim era muito complicado porque suavam minhas mãos eu ficava muito ruim eu ficava assim gente um estado lastimável que eu não sei explicar para vocês era uma coisa automática então aí eu meu marido tinha que comigo e no final da tarde ele saiu do trabalho ele ia até lá e me encontrava e vinha comigo para conseguir ir trabalhar e eu fiquei num ponto tão ruim que eu já tinha quase quatro anos na empresa eu tive que pedir para fazer um acordo e sair de lá porque eu não conseguia mais chegar ali no metrô e ver aquela cena e né e e sentir lembrar de tudo aqui então se passaram seis anos eu fiz tratamento medicamentoso para poder me livrar dessa situação eu busquei muito a forças a Deus então assim até hoje eu não consigo andar de metrô ainda direito eu ando mas se eu tiver que assim lá na 25 de março eu prefiro ficar duas horas dentro do ônibus do que ficar 40 minutos dentro do metrô eu ando eu já me libertei disso graças a Deus mas eu prefiro evitar então é porque eu tô falando isso para vocês porque desde então desde o que aconteceu isso comigo é as minhas emoções elas ficaram muito afloradas né então eu acho que foi eu já tinha de repente uma uma pré é uma predisposição para acontecer alguma coisa assim desse lado emocional e aí isso aí desencadeou e aí ficou nessa situação então são seis anos que meio que fica ficam vestígios né por mais que você faça um tratamento psicológico eu cheguei fazer tratamento com psicólogo tempo curto mas eu fiz depois de um outro ocorrido que aconteceu aí também na minha vida de um amigo meu que veio tirar a própria vida e aí a gente acabou meio que fazendo um tratamento psicológico mas também fiz um tratamento psiquiátrico tomei medicação e fui melhorando e aí porque que eu tô compartilhando isso com vocês eu não sei porque que eu resolvi ligar a câmera contar essa experiência para vocês porque assim eu quero dizer que depois disso é a minha vida ela mudou muito então o meu psicológico o meu emocional ele acabou ficando um pouco mais abalado então hoje tudo que eu passo acaba um pouco refletindo porque mesmo é você se curando ficam né é meio que um vai e vem então você tem que se cuidar muito para que isso não aconteça com você para que outras coisas não aconteçam enfim então por que eu tô aqui hoje para mostrar para vocês que tem solução sim que eu passei por tudo isso que que para mim foi muito difícil e que nesse período todo eu tive recaída sim inclusive há bem pouco tempo atrás tipo bem pouquinho tempo mesmo eu passei por situações muito complicadas que me fizeram é recair muito eu fiquei muito mal eu tive que voltar a tomar medicação para ficar bem para entender que as coisas poderiam acontecer mas o que a gente sempre viu sempre vejo vídeos assim aí eu tive depressão eu tive síndrome do pânico tive tda e eu tive que procurar o médico eu concordo que você tem que procurar o médico sim mas gente em tudo isso em tudo que eu passei de tudo que eu tenho passado porque assim é é uma luta constante é dia a dia sabe é a cada dia você acordar e se sentir melhor a única solução que eu encontrei na minha vida foi Deus sabe houve dias que eu só quis ficar deitada que eu só quis que as coisas que o tempo passasse que eu passasse que eu não sentisse nada que aquilo fosse embora mas só Deus pode me consolar só Deus pode enviar sabe aquele refrigério aquela coisa assim que a gente acha que não tem cura a gente acha que nunca vai ficar bem que nada vai dar certo mas Deus em sua infinita misericórdia ele enviou sim o socorro ele tem me curado né eu tenho dias que eu acho que eu não vou conseguir tem dias como você eu acho que eu não vou conseguir levantar da cama tem dias que eu acho que eu não vou conseguir gravar que eu não vou conseguir colocar uma câmera aqui gravar para vocês tem dias que eu preciso fazer algum trabalho para o Instagram e eu não consigo tirar sequer uma foto né porque eu sou muito emocional então assim se eu não tô bem eu não gravo eu não nem apareço nas redes sociais que eu acho que você de coisa ruim o mundo já tá cheio a gente não precisa expor a nossa tristeza a gente não precisa expor as nossas lágrimas então hoje eu vim expor aqui um lado para vocês que talvez vocês não conheciam pessoas que que me conhecem me vê sempre sorrindo né eu fui à igreja domingo e uma uma senhora passou por mim me cumprimentou eu a cumprimentei e ela foi embora e ela voltou e falou assim nossa que sorriso lindo né e aí eu sorri para ela e depois fiquei refletindo sobre aquilo que a única coisa que a gente tem grátis na vida é o sorriso é o amor né então assim é que nós venhamos a cuidar uns dos outros se fortalecer em Deus então se você passou tá passando pelo mesmo problema que eu passei saiba que durante seis anos que ainda hoje eu sinto muita coisa do reflexo do que eu senti mas que eu me apeguei com Deus que eu me apeguei com as coisas boas eu me apeguei com os meus filhos com meu marido com a minha mãe sabe eu procuro gente quando eu penso que eu vou cair quando eu penso que eu não vou conseguir eu me apego com Deus eu me apego com o que eu amo na minha vida com a minha família com os meus amigos são poucos mas aqueles amigos que você faz assim você conta você respira e você sabe que ele tá ali que mesmo quando toda crise passar quando tudo passar eles vão estar ali então esses são os verdadeiros amigos então eu não sei talvez olha eu tenho já deu um vídeo aí de praticamente sete minutos mas eu só vim aqui dizer para você que eu também sou ser humano e que se você tá passando por isso não se sinta menos não se sinta inferior ou achando que só você passar por isso tá é você pode sim passar por isso e vencer eu tenho vencer eu tenho vencido a cada dia são dias bons e dias maus mais dias nos quais eu tenho certeza que Deus tem me sustentado no dia bom eu agradeço e no dia mau Jesus me sustenta ele me segura e ele vai me levando no colo até isso passar até tudo passar e daqui a pouco ficar tudo bem e sabendo que eu não posso me enfraquecer porque eu tenho certeza que dias bons e dias maus ainda há onde vir mas eu tenho Deus que me socorre que cuida de mim e que eu não sou melhor que você se ele cuida de mim e se ele tem me curado ele vai curar você também tá bom meus amores eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo é um vídeo super diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal sempre me vê doidinha brincando conversando dando risada mas eu senti necessidade de fazer um vídeo desse pra vocês espero que vocês tenham gostado deixe seu like do amor se inscreva aqui no canal se você gostou desse vídeo deixa aqui seus comentários deixa aqui a sua dúvida sua pergunta sua sugestão o que vocês quiserem deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer imenso de responder pra vocês tá bom fiquem com Deus meus amores e até a próxima tchau tchau tchau